olá pessoal já tô de volta aqui no canal pra gente fazer mais arte você está chegando aqui agora seja bem vindo no canal simone braga hoje eu vou mostrar pra vocês essa linda decoração aqui eu tenho o passo a passo de como eu fiz esse vasinho no gesso e eu mostro pra vocês como que eu fiz eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês verem e hoje eu vou fazer essa linda decoração gente muito fácil muito simples algo que dá pra você fazer a mão livre e fica super bonitinho simples mas muito charmoso não é querem ver como que eu fiz a então vem comigo nos vídeos anteriores aí você que me acompanha você viu que eu mostrei como que eu faço fazinhos de gesso que inclusive utilizei esse potinho aqui que é um pote de massa de tomate tá se você tá chegando agora não assistiu eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo eu faço esse vaso e faço um outro também utilizando qualquer pote de cozinha tá muito bonitinho é o modelo dele dá um vaso super bonitinho que foi esse aqui esses aqui olha aí eu dei até uma ideia de um erro que deu aqui no meu pote no meu vasinho que ficou louco o fundo ficou muito fininho porque o que aconteceu eu apertei demais aqui quando eu coloquei o peso aí eu tive que fazer mais uma massa e colocar o peso novamente aí deu esse erro aqui gente que na verdade não foi um erro acabou sendo um acerto porque deu esse modelo aqui olha fazendo como se ele tivesse com um pratinho aqui gente eu achei bem bacana aí se quiser pode pintar o pote o pratinho né para formar o pratinho até de outra cor é uma ideia aí né eu achei bem legal tá não é se você não quiser fazer assim é lógico que você vai fazer aí normal né e fica bem legal depois que a peça ficou assim prontinha no gesso percebam que não está com acabamento então é isso que eu vou fazer agora eu vou pegar uma lixa que lixa é gente qualquer uma que você tiver em casa tá bom de preferência que seja uma linha uma lixa fina que é pra ficar delicadinho tá porque o gesso ele é muito muito fácil assim pra lixar aí você só vai lixar aqui a parte de dentro porque sai feioso né sai com pontas você vai lixar pra deixar bem uniforme pra deixar bem uniforme deixa bem lisinho não deixa farfa lixa em cima também e lixa aqui na borda só não desfaça essa borda tá vai lixando de leve que é gesso olha aí você vai ajeitando aí até você ver que ficou fininho tá vou fazer isso com esses aqui e volto aí depois que lixou você vai escolher a cor que você quer deixar eu vou deixar assim mesmo gente porque eu gosto dele assim natural aí você pode passar uma resina para proteger né da água dica que eu te dou é você fazer colocar cola com um pouquinho um pouquinho de água deixar um pouco aguadinho não muito tá gente e passar cola nele todo e deixa quietinho para secar eu vou pegar essa aqui eu vou escrever aqui a mão livre mas se você tiver dificuldade para fazer isso lá nas plaquinhas de madeira tá para você tirar fonte lado do computador na internet você escreve o que você quer aí você passa para um papel e com a ajuda do carbono você posiciona no vaso e passa para cá para depois fazer a pintura tá eu vou escrever a mão mesmo tá algo assim bem bem simples eu estou primeiro passando com o lápis para depois passar a caneta ou um pincel com que eu vou escrever a caneta tá efe e argila a sua canção uma artesão que encanta coração a coração com fios e tintas ela pinta o дело de marca de esampouro e em cada olhar a artesanos mostra como sonhar Gente, eu vou utilizar essas canetas aqui Para quem estava com dúvida ali lá no outro vídeo Que foi das plaquinhas Eu utilizei este jogo aqui de canetas Essa caneta, gente, é tinta acrílica Ela é muito mais fácil e muito mais rápido do que o pincel Mas com o pincel dá também Já pintei muito aqui aqui no canal Tem vários vídeos de eu fazendo as pinturas com pincéis Mas isso aqui adianta muito a gente Essa aqui é a genérica da Posca, sabe? É parecida com a Posca Só que é muito mais barato do que a Posca Porque uma Posca só, gente, sai muito puxado Então, essa aqui me ajuda muito Eu consigo fazer as coisas com ela E sai muito mais barato Aí eu estou mostrando aqui, olha A embalagem para vocês verem É tinta acrílica Porque é própria, essas canetas São próprias para fazer assim Em gesso, em madeira Em plástico Coisas assim Porque é uma tinta, tá bom? Só não serve para colocar em vidro E nem em vidro Eu acho que não dá não Porque vai sair E também não dá para fazer no tecido, tá, gente? Essa aqui, olha aqui Não dá para eu ler aqui o que está escrito aqui Eu só sei que é caneta É acrílica, tá, gente? Porque, olha só Veja aí como que é E tem outras marcas Outras também Que também Funciona, tá, gente? Então eu vou utilizar Que vai ser muito mais rápido Aí eu vou pegar a caneta preta Gente, não repara minha unha Que está toda falha Porque eu ainda não tive tempo Para parar Para poder arrumar a unha ainda E eu preciso gravar Agora Por causa do tempo Porque está escurecendo E eu quero fazer essa gravação Com a claridade, né? Do dia Olha Agora Eu vou contornar Com a caneta Eu poderia ter vindo direto? Sim, poderia Mas acontece que Eu não sou muito experte Nessa questão aqui, gente De escrever As coisas assim A mão livre, né? Então se eu errasse Eu conseguiria Apagar com o lápis, né? Por isso eu prefiro Fazer com o lápis Primeiro Em cada traço Uma história a contar Em cada peça Um universo amar Com alma leve Ela voa e encanta Em cada hora Agora eu vou pegar o verde Posso fazer todo numa cor? Sim, gente Fica bonito Aí isso vai do gosto De cada um Como que cada um prefere, né? É algo bem simples Mas que dá, gente Uma diferença na peça E demonstra Todo o carinho Que você teve Ao confeccionar Então eu só tô aqui Contornando Onde eu fiz com o lápis Olha só Algo bem simples Escrito A mão livre Ficou assim, gente Olha Não vou fazer nada aqui Agora eu vou pegar o outro Vou colocar outra frase Outra coisa Vou dando dicas, sabe? Vou dando ideias Aí vocês se inspirarem Outra coisa que você pode fazer É fazer Fazer assim, gente Olha Vocês façam Uma quantidade de vasos Para ficar juntos Assim E vocês podem escrever Sabe? Completando a frase Em cada vaso Escolha aí uma frase Uma palavra Na verdade frase não Escolha uma palavra Que tenha quantidade aí De letras E usa os vasos Assim Em cada vasinho Você coloca uma letra Para poder ir completando Assim a palavra Que fica bonito também Tá, gente? São dicas aí Ideias para você aí Se inspirar e fazer mesmo Tá? Então agora nesse aqui Eu vou escrever, gente É Gratidão Agora eu vou escrever mais um Para você ver Né? Eu acho que já é suficiente Agora Eu só vou envernizar E já vai estar pronto Para envernizar Eu vou utilizar Esse verniz Vitral Fosco Porque é o que eu tenho Aqui, tá? Mas você vai usar aí O seu verniz Que você tiver Pode ser o caseiro O acrílico O cristal É... O que você tiver Ou passa só a resina Também, tá? Que vai dar certo Também Aí você passa A primeira de mão Deixa secar E vem com a segunda de mão Só vou fazer isso, tá? E volto com a peça Já pronta Olha só como que ficou Já está envernizado Sequinho Aí eu coloquei Essas plantinhas Aí você vai colocar aí A planta que você tiver A planta que você quiser Pode colocar Cactos Suculentos Ou qualquer outra planta Aqui eu coloquei Essas miniaturas Que eu já tenho Aqui no canal Se você ainda não assistiu Vou deixar o link Na descrição Aqui do vídeo E pra você ir lá Ver como que faz Que fica bem legal também Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham se inspirado aí E aproveitem aí, gente A ideia E façam essas lindas decorações E muito obrigada Não se esqueça De se inscrever No canal Se você não é inscrito Não se esqueça De... Antes de sair Clicar em gostei Compartilhe o vídeo Nos seus grupos Do WhatsApp Gente Pra todo mundo Ver como é fácil Inspirar A todos, gente Fazer essas coisas fofas E a gente se vê No próximo vídeo Deixa aí seu comentário Tchau